Meus amigos, iniciando aqui o olho do camaleão A meta é fazer bem próximo do real Aquele olho arregalado, estufado pra fora, sabe? Aquele globo saindo assim com alto relevo Achei que esse gisto aqui, né? Ele já tá aqui no molde certinho Vamos ver o que vai dar Não é amassar a chapa É trabalhar na chapa Vamos ver o que é que vai dar Vamos ver o 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 que vai dar Esse enrolamento vai entrar por dentro desse Eu vou deixar ele faceado aqui na parte de baixo, né? Eu venho com o parafuso, eu acabei de lixar aqui, ó Olha como que ficou legal, ó O parafuso vai ficar aqui, ó Desse modelo Olha o que eu fiz aqui, como o rolamento, ele já entrou aqui um pouco agarrando Eu só dei aqui, ó, eu só dei aqui, ó Eu só dei aqui, ó, eu dei um pontinho no próprio parafuso, igual tá aqui, ó Nem tá travado, ó É só para ele não sair, ó, é só para ele não sair, ó, ele não vai sair do rolamento Necessariamente, ó, eu não preciso colocar essa pecinha que eu tô fazendo no centro aqui do olho Eu posso movimentar ela, pôr ela mais para frente, mais aqui Enfim, vai ficar aqui um aspecto natural Como se o camaleão estivesse olhando para frente Mais para baixo, para cima Fiz um foro aqui quadrado, tá vendo? E aí eu posso regular ele aqui Já esse, eu deixei ele um pouquinho mais no centro Ó Mesmo sistema Agora vai travar ele aqui, ó Música 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 Tchau, tchau. Tchau. Agora para colocar o olho aqui, eu vou ir de recurso técnico, porque eu tenho que soldar ele por dentro, mas eu estou sem acesso aqui. Coloquei esses ferrinhos aqui, furinho aqui, três, e a meta é encaixar aqui e depois travar tudo. Vamos lá? Vamos lá, recurso técnico para ficar com acabamento perfeito. Aqui é só cortar, fazer a solda e depois lixar. Olha só, olha como que foi bem acabado, está vendo? Nem parece que foi soldado e está firmeza total. Meus amigos, então está aí o resultado dos olhos do camaleão. Eu particularmente gostei demais, ficou conforme eu planejei. Mas quero saber a opinião de vocês, o que vocês achavam, qual é a nota, comente aí. No próximo vídeo, já vou começar a fazer aqui os acabamentos finais. Quero lixar ele todinho, fazer com uma soldinha ou outra, colocar algum escaminho, algum ponto, e já vai estar no ponto de bala para terminar. Vou aplicar um produto para blindar ele e depois aplicar um derviz automotivo. Enfim, vou mostrar qual vai ser o próximo passo. Tá beleza? Então é isso. Eu fico por aqui. Um forte abraço e fiquem todos com Deus. Valeu! Vem me regar, mãe! Vem me regar!